Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Bom, no vídeo de hoje vamos fuçar a minha necessaire de maquiagem. Se você gosta de vídeos como esse, por favor já se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que são as notificações. Sempre que eu postar novidades aqui, você recebe daí. É isso, bora lá pra frente. Eu poderia mostrar uma necessaire mais bonitinha? Poderia, mais arrumadinha, mais limpinha? Poderia, mas aqui está. Essa é a minha necessaire. É lindinha, lindinha, mas, né? Aqui está a minha necessaire, tá recheada, quase que não fecha, mas aqui realmente é assim meu kit de pronto-socorro da maquiagem. Então, vou mostrar pra vocês o que eu tenho tudo aqui. Primeiro, eu sempre carrego um batom, uma cor mais neutra, um nude assim, sabe? Esse aqui é da boca rosa, é o rosa queimado. Eu não vou usar tudo porque eu tô maquiada, mas só pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? É uma cor muito coringa, que dá pra usar com muitos tipos de maquiagem e dá um tchan também. Então, eu sempre tô com ele, é a minha cor preferida, assim, que eu digo que é uma cor mais coringa, né? Então, e aí, gente? Sempre um espelhinho, né, amada? Porque esse daqui é um espelhinho da Catherine Hill, que eu adoro. Ó. E aí, eu sempre tô com ele aqui, porque é importante ter um espelhinho, né? Os pincéis. Os pincéis eu trouxe um de iluminador, pra passar iluminador, porque eu não vivo sem iluminador de maquiagem. Um de esfumar, mas eu sempre passo uma sombrinha, enfim. E um de blush, enfim, também. Dá pra passar blush, dá pra passar pó, dá pra passar tudo. Máscara de cílios. Não costumo trazer, como fala? Cílios postiço, pra poder usar, né? Porque é uma necessária de primeiro socorro mesmo. Se for pra fazer uma maquiagem mais elaborada, eu tenho que levar, né, a minha penteadeira. Mas, o meu rímel, aqui, esse é da Boticário, volume, que eu adoro esse rímel. Ele deixa os cílios bem curvados, assim, bem legal. Outra coisa, vamos lá. Esponjinha. Eu sempre levo uma só esponjinha, que é pra passar a base e já passo um pouco do pó aqui. Eu uso sempre a mesma. Tá meio suja, não, né? Tá completamente suja. Tem que lavar. Algodão, gente. Sempre levo algodão também, ajuda bastante. Demaquilante. De preferência o bifásico, que é a base de óleo, então ele ajuda a remover a maquiagem muito mais rápido. Mas eu sempre levo, esse aqui é novo, mas eu sempre levo lencinho demaquilante, alguma coisa demaquilante, caso eu precise retirar a maquiagem, né, e tal. Pó solto. Esse aqui é um pó mais escuro, ele é um pó de cenoura da Zanf. Quem me segue aqui, viu fazer alguma maquiagem, sabe que eu gosto muito dele. Eu acho um pó, assim, bem coringa, que no caso eu consigo usar em muitos aspectos, tá? Outro pó de banana, que é onde eu faço as minhas iluminações aqui, porque daí eu não preciso ficar carregando corretivo, enfim, outras coisas. Base, né, gente? Eu sempre uso essa da Boca Rosa, porque ela nunca me deixa na mão. Se eu vou pra um lugar mais quente, se eu vou pra um lugar mais frio, enfim, a base é maravilhosa mesmo. Então, outra coisa, esse trio aqui é maravilhoso. Por que maravilhoso? Sempre em viagem, alguma coisa do tipo, leva. Primeiro, ele vem contorno, ele vem blush, ele vem iluminador. Então, já, assim, economiza espaço, que é uma beleza. Esse aqui é de uma sessão que teve queridinhos de aniversário, então não tem mais a venda. Mas esse trio, esse trio aqui é maravilhoso, porque ele impacta muito, assim, né? Ele é o compacto. Eu sempre levo uma lagrimazinha de unicórnio, alguma coisa pra hidratar a pele, principalmente antes da maquiagem, tá? E por último, mas jamais menos importante, uma sombrinha marrom, tá? Essa sombrinha, eu acho muito coringa, cor marrom, né? Dá pra você fazer um esfumadinho rapidinho, dá pra você passar, assim, na linha da... enfim. É uma sombrinha, essa daqui é da Rinode. Ah, ela é tão cheirosinha. E ela tem uns brilhinhos, não sei se vai dar pra vocês verem, além de muito pigmentada, ela tem uns brilhinhos. Acho que não vai dar pra ver, não. Mas ela tem uns brilhinhos e aí já dá um tchanzinho a mais, sabe? Ela é bem versátil, assim, eu consigo passar mais na raizinha aqui, dá uma escurecidinha. Aí faz um esfumadinho aqui em cima, já passa um rímelzinho, já fica tudo certo, já fica tudo lindo. E eu consigo montar a minha maquiagem com esses produtinhos que estão na minha necessaire. Então, é isso. Comenta aqui embaixo se você gostou. Comenta aqui embaixo que não pode faltar na sua necessaire. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau.